Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha de O Banquinho e o Fogão. Hoje com a receita desse pão de maçã. Tenho certeza já está enchendo a sua boca d'água. Este pão leva o recheio, uma calda e uma cobertura. Está tudo bem explicado aqui no vídeo. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Que eu terei o maior prazer em ajudar você. E se você gostar da receita, você compartilhe com seus amigos. E se quiser se inscrever aqui no canal, será um prazer ter você aqui comigo. Agora, vamos lá fazer receita? Vamos iniciar com o recheio. Antes, eu gostaria de mostrar como que eu cortei as maçãs. Olha, elas são bem fininhas, não muito grandes. E eu coloquei um pouquinho de limão. Menos de meio limão para essa quantidade de maçã. Ó, se não colocar o limão, ela escurece. Vamos derreter a manteiga. Lembrando que as quantidades estão na descrição do vídeo. Só clicar na setinha que tem do lado direito, abaixo do vídeo. E ali tem todos os ingredientes, as quantidades. Manteiga derretida, eu vou colocar as maçãs. A manteiga é sem sal. Sempre sem sal. Nós vamos adicionar também açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar mascavo e o açúcar demerara. Você pode usar o mascavo e o açúcar branco. O sal e a canela. Essa receita vai um ingrediente bem diferente. Eu vou usar a pimenta rosa. Se você não tiver ou não encontrar pimenta rosa, você pode usar pimenta jamaica ou outra pimenta que você achar que combine. Ou não usar também, tá? A pimenta rosa, ela vai dar um perfume ao seu recheio. Esse recheio aqui, essas maçãs, elas vão ferver em torno de 10 minutos com a tampa fechada. É fogo médio. Depois de 10 minutinhos, as maçãs estão cozidas e nós vamos acrescentar o último ingrediente. Sidra de maçã. Se você não tiver a sidra, você pode usar o suco. Pode ser um suco de maçã ou até mesmo um suco de laranja. Mas eu recomendo a sidra e ela é bem baratinha. Eu comprei, acho que paguei 7 reais no supermercado. Estava em promoção. A quantidade também é pequena. Você vai adicionar as maçãs só para pegar um gosto. Você vai retirar as maçãs escorrendo bem o líquido. E vai colocar ou em um prato ou em uma assadeira, como eu estou fazendo aqui. Porque você vai usar esse recheio frio. Por isso que a gente faz o recheio com antecedência. Agora você vai ferver esse líquido aqui, que sobrou da panela, por mais uns 5 minutinhos. Só para dar uma engrossada. Você vai precisar que ele reduza para meia xícara. 5 minutos. Olha como já deu uma boa engrossada. Agora vamos colocar um pouquinho de extrato, né, de baumilha ou essência. Tá vendo que agora a gente já tem uma caldinha aqui mais grossa. Agora eu vou despejar essa calda sobre as maçãs. E agora sim, vamos esperar que ela esfrie para poder utilizar na massa. Vamos iniciar a massa testando o fermento para ver se ele está ativo. Eu sempre gosto de fazer essa esponja. Assim evita da gente perder toda a receita. Aqui eu coloquei a água, o fermento, o açúcar. E uma colherada da farinha de trigo já separada. Vou mexer. E aguardar para ver se o fermento está ativo. Vamos cobrir e aguardar uns 10 minutinhos. Fermento ativado. Vamos colocar os outros ingredientes. Leite. O óleo. Estou usando o óleo de girassol. E o sal. Lembrando que as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição, abaixo do vídeo. Eu vou utilizar a metade da farinha, bater e depois colocar o resto. Assim eu tenho uma massa bem sovada e aí eu vou conseguir determinar a quantidade exata de trigo que eu vou utilizar. Essa dica de bater a metade, um pouco mais da metade do trigo, ela é muito boa porque você que está fazendo a mão vai ter menos esforço. E quem está fazendo a batedeira vai ter uma massa, ou a mão mesmo, vai ter uma massa muito mais sovada. Porque não força a batedeira, né? Você consegue bater melhor a massa. E você vê também que, olha, a massa está extremamente mole, né? Então eu vou precisar colocar mais trigo. Aí você vai dosando. Olha, eu ainda não coloquei, deixei ainda um pouquinho de trigo aqui. Vou sovar mais um pouco. Eu sou que eu sovei uns quatro minutinhos. Agora eu vou sovar mais uns três minutos. E aí sim eu vou ver se eu vou precisar ou não. Precisar ou não daquele finalzinho de trigo. A textura da massa é assim. Ela parece que está um pouco mole, mas é assim mesmo. Se você colocar muito trigo, o que vai acontecer? Você vai ter uma massa dura, ressecada. E a massa ficou assim. Se você umedecer um pouquinho a sua mão, você vai conseguir trabalhar com ela sem que ela grude. Eu quero só mostrar aqui o ponto. Ó. Uma massa elástica. E agora ela vai crescer. Ela gruda ligeiramente na mão, ó. Mas não coloquem mais trigo. Eu sei que é tentador, mas não façam isso. Agora essa massa vai crescer até dobrar de volume. Ah, e eu não utilizei todo o trigo. Olha, sobrou um pouquinho aqui ainda no fundo. Vai formar menos do que um quarto de xícara. Acho que umas três colheres, talvez. Pra colocar a massa crescer, é sempre bom untar com um pouquinho, um fiozinho de azeite. Ah, outra coisa. Você pode usar o azeite também no lugar do óleo. Sem problema nenhum. Agora a massa vai descansar até dobrar de volume. Enquanto a massa cresce, que vai levar em torno, mais ou menos, de uma hora, nós vamos fazer uma calda. Eu vou utilizar a cidra. Lembrando que se você não tiver a cidra ou não encontrar, pode colocar suco de laranja, suco de maçã. Eu estou utilizando essa aqui. O mesmo que eu usei pra fazer o recheio. Gente, estou, acho que já comentei, até sete reais, oito reais. É muito baratinho. E tem um sabor muito bom. Deixa um sabor muito diferente. Açúcar mascavo. Estou usando esse mais clarinho. Agora esse molho vai ferver por mais ou menos 15, 20 minutinhos. Até reduzir quase, quase a metade. Agora vamos aguardar. Esse molho está fervendo a 12 minutos. Eu vou desligar o fogo. E vou reservar, porque quando eu for finalizar o pão, na finalização, eu vou colocar manteiga. Aqui nessa calda. E vou colocar sobre o pão. Uma hora depois. Temos a massa bem crescida. Olha. Nós vamos abrir na bancada. Bancada polvilhada. A gente aproveita aquele finalzinho de trigo que sobrou ali. Pra polvilhar a bancada. E gradually vai acompanhar. E assim ficou pronto. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se a massa estiver grudando, vocês polvilhem um pouquinho mais de trigo na bancada. É muito importante que essa massa não grude na bancada. Vocês já vão entender por quê. Bom, agora vamos colocar o recheio. Agora eu vou usar a mesma técnica que eu uso para fazer o pão de puxar. Gente, eu ainda não consegui gravar o vídeo do pão de puxar, mas em breve ele virá. Então, eu vou usar a mesma técnica que é fazer tiras e sobrepor. Agora vamos sobrepor uma tira sobre a outra. Vocês estão entendendo por que ela não pode grudar na bancada? Se não, vocês não vão conseguir fazer isso aqui. Já deu uma grudadinha aqui, mas não tem problema. A gente tira, coloca e devolve as maçãs. Ah, isso aqui é bem comum. Bem comum acontecer. Mas isso aqui, a gente vai ajeitando. Se quiser colocar menos o recheio também, gente, não tem problema, tá? Eu acho que eu dei uma exagerada aqui. Eu vou até acho que deixar um pouco de recheio aqui do lado. Ó, tirei um pouco do recheio porque eu acho que eu exagerei. E isso aqui depois eu coloco por cima. Não tem problema não, tá? Ó. Se acontecer, então vocês podem diminuir a maçã. Ó, ao invés de 400, usar 300, né? 300 gramas. Pronto. Ó, até que ficou certinho. Agora nós vamos colocar na forma. Primeiro, eu tô usando uma forma de bolo inglês, 28 por 11. Talvez ela seja um pouquinho grande, mas nós vamos fazer um teste aqui juntas. Eu vou usar um desmoldante pra untar a forma. Se você não tiver, você use óleo. Não deixe de usar, tá? Não deixe de untar a forma. E agora o processo da montagem. Nós vamos cortar em tiras. E essas tiras nós vamos colocar na forma. Vamos lá, fazer mais uma vez. Ó. Deu pra ver? Os que sobrarem, a gente... As maçãzinhas caídas, a gente vai colocar ali pra depois usar por cima. Olha, deu certinho, viu? Acho que a forma é esse tamanho mesmo aqui. Ó. E colocar pra crescer novamente. Agora, o pão está crescido. Deixa eu tirar aqui. Olha que lindo que ficou. Ele pode chegar na borda. Ó, não chegou... Faltou um pedacinho aqui, um pouquinho. Mas, não tem problema. E ele fica assim irregular mesmo, tá? Uns crescem mais, outros crescem menos. Esse aqui é o charme do pão. Isso foi o que sobrou. Na verdade, tinha sobrado mais. Eu fui comendo, comendo, comendo. E só ficou isso aqui. Então, eu desisti. Eu vou continuar comendo e desisto de colocar em cima. Só não esquece que a gente ainda tem a calda. Que foi essa calda aqui que eu fiz. Olha como ela já está grossinha. Daqui a pouco nós vamos colocar manteiga pra finalizar. Essa massa agora, ela vai pro forno. Por 30, 40 minutos. Uma média de 180 graus. Cada um conhece seu forno. Então, cuidem. Se, por acaso, o pão começar a ficar muito dourado. Vocês podem colocar uma folha de alumínio por cima. Eu até tenho uma que eu já deixo. Olha, eu reutilizo. É só colocar por cima, tá? Não é pra fechar. Ah, nem nada. Isso aqui, depois que eu uso, olha. Eu dobro e guardo ali na gaveta pra reutilizar. Certo? Pão no forno agora. Depois de 35 minutos, surge o pão. Eu recomendo o uso do papel laminado, porque corre o risco dele queimar. Eu coloquei depois de quase 20 minutos, eu coloquei o papel laminado por cima. Aí, fica a gosto. Eu fiquei com medo de queimar as maçãs. Agora, pra deixar de expirar um pouquinho, vou retirar da forma. E, enquanto isso, nós vamos fazer, finalizar aquela cobertura, aquela calda que vai temperar esse pão. E aqui tá a calda. Nada mais é do que aquela sidra, reduzida com o açúcar mascavo. Eu acrescentei um pouquinho mais de sidra, porque eu achei que tava com pouca calda. Então, cuidem pra não reduzir muito. Mas, também tem que acontecer, ó. É só colocar, acrescentar, ferver com mais uns minutinhos com a sidra. Agora, vamos aquecer levemente. E vamos acrescentar manteiga. Isto mesmo, manteiga. Não é pra ferver, é só pra aquecer e fazer com que essa manteiga emulsifique, se incorpore a esse líquido. Quem tiver um fuê, ele ajuda no processo. Eu já vou desligar, porque ele já derreteu a manteiga, se não, vê que já está, já está bom. Não esqueçam que esse pão ainda está quente, então, cuidado. Olha só como ele fica. Deixa eu mostrar aqui o fundo, tá? Mas, não é esse lado que a gente quer. A gente quer esse lado aqui. Na verdade, eu já vou até passar ele pra forma, que é a forma que eu vou colocar. Porque eu vou colocar o líquido sobre este pão. Então, só. Pronto. Aqui, vamos acertar. Tá bonito, né? Agora, vamos despejar a calda. Essa caldinha aqui, ela além de dar sabor, ela vai dar um brilho especial pra esse pão. E ela é bem adocicada. Depois, é porque o pão não tem muito sabor, né? Então, depois a gente pode acertar esse açúcar também. Se achar que tá muito doce, que o pão ficou doce demais, a gente pode diminuir a quantidade de açúcar da calda. E vocês pensam que parou aí? Não. Agora, ainda falta a cobertura. Para fazer a cobertura, nós vamos usar açúcar de confeiteiro. Se puder peneirar, é melhor. Vai facilitar um pouco mais a vida. Crunchese. Vamos misturar. E manteiga. Se os ingredientes estiverem em temperatura ambiente, vai facilitar bastante. O ponto dessa mistura, nós vamos dar com sidra. Isso. Mais uma vez, a sidra entrando na preparação. Opa! Acho que eu coloquei até um pouco demais. Ó. Vamos lá. Qualquer coisa, se for a mais, a gente acrescenta o açúcar. Outro em chise. Mas eu acho que eu acertei de primeira. O ponto dessa cobertura, ela vai de acordo com o seu gosto. Mas se quiser um pouquinho mais sequinha, pode colocar menos líquido. Tem que ir colocando a sidra aos poucos. Olha só. Deixa eu ver aqui. Na luz fica mais fácil de ver. Nossa, tá lindo, hein? Tá em cima de um bolo. E agora, a hora da cobertura. Para a gente finalizar esse pão. E agora, a hora da cobertura. 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 E agora, a hora da cobertura.